O que é a ciência quântica? O que é a ciência quântica? Para lhe ajudar neste convencimento interior, vou publicar alguns artigos que são corroborados pelos áudios livros que já publiquei em meu canal. Ouça com atenção o texto a seguir. Seus pensamentos, suas palavras, suas emoções têm frequência. Eles vibram assim como seu corpo e tudo o que há no universo. Você vibra, você tem uma frequência, você emite ondas eletromagnéticas através de seus pensamentos e sentimentos. Assim como seu corpo físico é feito de átomos, suas emoções e seus pensamentos também são. Eles somente vibram numa frequência diferente. Tudo é a mesma coisa, vibrando em frequências diferentes. Assimile isso, compreenda isso e mudará a sua vida. O que você está emitindo para o universo? Como está a sua vibração, sua frequência? Tudo o que você vibra ou emana serve como comunicação com o mundo externo, com o universo. Imita através do seu mundo interno e comandado pela sua mente. Quer saber como manter sua frequência elevada? Acompanhe este artigo até o final, que vou ensinar 5 passos incríveis para elevar sua frequência vibracional agora mesmo. 1. Aceite sua realidade como ela é. 2. Aceitação da sua realidade como ela é. 3. Amar a si mesmo, seu espaço, suas condições, sua vida, suas situações, seu trabalho, seus familiares. 4. Entender que tudo é criado de acordo com o que você pensa, fala e sente. 5. É o primeiro passo para aumentar sua frequência vibracional, saindo da culpa e da vitimização que vibram a 20 Hz, de acordo com a escala de consciência emocional do Dr. Hawkins. 6. 2. Seja responsável. Responsável pela sua vida, suas condições, sua realidade. A partir do momento que você aceitou que sua realidade é essa, você precisa, então, assumir sua responsabilidade diante dela, ou seja, tudo é atraído e criado de acordo com aquilo que você pensa, fala e sente, conforme eu citei no item 1. 6. Portanto, chega de culpar o mundo à sua volta, o presidente da república, a crise no país, a vizinha, o ex-namorado, a família. 7. Acabou. Você é o único responsável por atrair para si as experiências que vive. 8. Fazendo isso, assumindo a sua responsabilidade, você sobe mais um degrau e passa a vibrar acima dos 20 Hz. 8. Seja verdadeiramente agradecido. 9. Aceitou tudo, assumiu sua responsabilidade, agora é hora de agradecer. 9. Aí você vai dizer, ah, mas agradecer o que mesmo? 10. Se eu queria uma roupa melhor, um carro do ano, uma casa desse jeito, 11. Como é que você pode pedir algo se não consegue sequer valorizar aquilo que já é seu? 11. Podemos dizer que a gratidão é a ciência que abre as portas para a abundância. 11. Sim, ciência. Pratique e entenderá. 12. Agradecer por coisas simples, que não damos valor algum, mas que se deixassem de existir, sentiríamos a maior falta. 12. Seja o sol, seja a lua, seja a chuva, o calor, o frio, seja aquilo que precisar ser no momento. 13. E agradeça, full time, a graça que é estar vivo, aqui e agora, tendo a oportunidade de ser melhor, de partilhar experiências enriquecedoras com essa dimensão em que vivemos. 14. Perdoe quem for preciso perdoar. Você, com certeza, já ouviu falar que perdoar é libertar-se. 15. Pois bem, quem perdoa, deixa ir as mágoas, rancores, raiva, ódio e ressentimentos, ficando mais leve e libertando-se do outro. 15. Muitos pensam que para que o perdão aconteça, é preciso pedidos de perdão, encontros, ligações. 15. Não. E sabe por quê? 16. Porque o perdão é para você. Quando você perdoa, a luz passa a habitar um espaço escuro que havia em você, e isso opera milagres em sua frequência. 16. Somos todos seres em processo de expansão de consciência, reconexão. 16. Estamos todos aprendendo, todos, sem exceção. 17. Por mais que achemos a vida do outro mais fácil, às vezes, ou menos sofrida que a nossa, 17. Saiba que somente calçamos os nossos sapatos, somente usamos os nossos óculos para enxergar tudo e todos. 18. Ninguém tem o direito de julgar a vida de quem quer que seja. 19. O perdão não é tão simples, claro que não, porque ele é um sentimento tão grandioso, 19. Mas tão grandioso, que precisa de um esforço, precisa de um entendimento, 19. De uma compreensão maior da existência humana, para que ele verdadeiramente ocorra. 19. Viva intensamente o agora. 20. Observe a sua volta. Feche os olhos e respire fundo por um instante. 20. Aqui e agora. É tudo o que você tem. 21. Aqui e agora. Está tudo bem. 21. Sempre tudo bem. 22. O futuro, o passado e o presente 22. Acontecem simultaneamente e em dimensões diferentes. 22. A física fala muito e já tem experimentos sobre esse assunto. 23. O tempo no seu conceito literal, inventado pelos homens, 23. Esse que vai passando e vamos ficando velhos e morrendo. 24. Essa divisão de dias, meses, anos e horas do seu relógio, 24. Nada mais é que algo matemático para explicar o tempo. 25. Em seu sentido profundo, ele não é vivenciado dessa forma. 26. Ele é vivenciado no aqui e agora. 27. Seja tudo o que você puder. 27. Seja o melhor que você puder agora. 28. Certifique-se apenas de estar dando um passo, 29. Que seja hoje ainda, 29. Na direção daquilo que você deseja, 29. Ou daquele que você quer se tornar. 29. Afinal, aqui e agora é tudo. 30. O texto é de Helene Ourives. 30. A leitura por J. Carlos de Andrade e a publicação é exclusiva do canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. 30. Muito obrigado. 30. Obrigado. 30. Obrigado. 30. Obrigado. E aí